Vocês me tiverem como se eu juntei Eu quero que a galera bateu, mano, de uma área, cara A minha jornada chegou Eu quero que a galera bateu Eu quero que a galera bateu Eu quero que a galera bateu A última! A última, pô! Na minha mão não vai dar uma dupla tira, a última! Quero ver quebrar assim, ó! Quero ver quebrar assim, ó! Suba pra frente, reto! Ei pra mim, veja o p Video, gente tá fazendo pra você. Você tá trabalhando? Pode parar? Se você é feita, dá cultura, só vai para esses clientes! E aí E aí